Obrigado. Obrigado. Desculpa, mas parece que o universo insiste em nos aproximar. Não é verdade? Você não é o marido da Débora? Você não é a Ariela? É a Adriana, é isso? Posso? Te incomoda? Não. Fica à vontade. Mas eu desconfio que a Débora se importaria. E muito. Você não tem medo que ela apareça, não? Manhattan é tão pequena. Não, eu não tenho medo. Eu gosto. Eu gosto muito de viver perigosamente, sabe? Será que ela te mandou aqui pra me vigiar? Ela não seria tão gentil. Ela prefere militar. Agora me diz uma coisa. Por que que você mexe tanto com a Débora, hein? Eu mesmo? Sim, você. Engraçado, não tinha nem notado, hein? Mas... Tenho certeza que você sentou aqui comigo pra falar da sua mulher. Você tá coberta de razão. Tenho certeza que nós encontraremos assuntos muito mais interessantes pra conversar. Você é tão bonita. Obrigada. Agora eu sei de quem Ricardo puxou tanto chá. Ah, não. Assim você me mandou. Não. Sabe por quê? Porque fica parecendo premeditado esse momento tão natural. É. Tão espontâneo. Ah, suas mãos... As mãos femininas me fascinam, sabe? É? Posso? Também é capaz de ler o futuro na palma do mundo? Não, eu não preciso disso pra me afirmar. Agora eu posso te garantir que as nossas vidas se entrelaçaram por algum motivo. Mariela. Mariela. Teria sido o último você ler no futuro. Ó lá. Não se preocupa porque me vou te poupar de mais um escândalo. Ok? Até breve. Até breve. Até breve. Ô meu amor, você chegou na hora certa, velho. O que aconteceu não quer beber alguma coisa, hein? É inacreditável. Isso não vai ficar assim. Você tá pensando que você pode me tratar como uma qualquer. Eu tô falando com você. Eu sei, querida. Eu e toda a ilha de Manhattan já percebemos. Imbecil. Eu não sou mas aquela garota ingênua que você enganou. O quê? É uma grandissíssima pena, hein? Não brinque comigo, Adriano. Por quê? O que que você vai fazer, Débora? Fique longe daquela mulher. Eu quero. É só philosophy. Não brinque comigo.